Gerson Moraes Senhores colegas Eu fui o primeiro a falar no pequeno expediente Aí a gente ouve Os outros colegas e a gente Volta Para reiterar O que eu falei inicialmente O erro Não está só na administração Do prefeito Mário Alexandre Esse discurso é um discurso fácil De ser dito Mas Se nós analisarmos Que um ano e oito meses O prefeito conseguiu Dar reajuste Duas vezes no salário Do servidor público O que o ex-prefeito em dez anos não tinha feito Se nós analisarmos Que o ticket de refeição Do funcionário público Teve aumento de 90% Se nós analisarmos Se nós analisarmos Que Onze Ou dez postos médicos Já estão totalmente reformados E funcionando Com a policlínica Que é o mini hospital Funcionando 24 horas Com médico Com ambulância na porta Eu estou falando aqui São fatos Eu não estou aqui Trazendo aqui Defesa de prefeito De ninguém Eu estou falando Fatos Se analisarmos Que as escolas Tiveram reformas Quase 15 escolas Se analisarmos Que o salário É pago em dia Se analisarmos Que a cidade Está sendo quase toda Asfaltada Em qualquer outra cidade O povo estaria Em festa Em qualquer outra cidade É só visitar Outra cidade aqui E ver se está acontecendo isso Se existe erro Se existe Eu estou falando Da parte administrativa Agora sabe onde está O erro O erro está na parte Política O erro está na parte Política É o governo Que não tem política O que adianta 12, 13 vereadores Apoiando a deputada Se não teve uma reunião Para uma coordenação Desses vereadores Nesse apoio Se não teve uma estrutura Para a gente participar Saber onde cada um Ia estar Saber onde cada um Ia pedir os votos Saber de que forma Ia acontecer Essa articulação Que todo mundo Aqui fez campanha E sabe Que uma campanha Precisa ter coordenação Precisa ter motivação Precisa ter orientação Precisa ter coordenação Para que 12 vereadores Para que 12 vereadores Apoiando Que não consegue Falar com o secretário Para que 12 vereadores Apoiando Que não consegue Um pedido Ser feito Faltou política E eu venho falando isso Há muito tempo Aqui As articulações políticas Estão prejudicando O executivo Mas estão nos prejudicando Também Estão nos prejudicando Também Porque tem que saber O secretário Que o secretário Que tem lá Quem indicou Quem foi que mais ouviu Para botar quem está lá Eu não fui Porque um secretário Que trabalhou Com minha campanha Foi aquela confusão toda Para tirar o cara Da secretaria E tiraram Foi Jorge Cunha Foi uma pressão Horrível Para tirar Porque é secretário De Jefferson E eu era o que Menos ia lá pedir coisa A ele Era eu Menos Então eu acho Que nós precisamos Nos articular mais Politicamente Nos fortalecer mais Como poder Divulgar mais O que nós temos feito Nos preocupar mais Que o povo saiba Qual a nossa participação Nesses dois anos aí De governo Qual a contribuição Desse poder Nesses dois anos De governo Porque senão A conta vai vir Para a gente também A conta veio Para a deputada Mas ela pode vir Para a gente também A deputada Veio com a conta Agora aí Porque não se faz Política Sem conversar Gente A conversa É arte Da política Não se faz Política Sem sentar Sem dialogar Sem articular Olá Como nós vamos fazer Nos últimos dias Da eleição Como é que nós vamos funcionar Como vai funcionar As reuniões Quais são as lideranças Que cada vereador Está trabalhando Que precisa de um suporte Para que a gente possa Estar junto Existe isso? Foi uma brincadeira De fazer campanha Foi uma brincadeira De dizer que está apoiando Eu me sinto Envergonhado Porque eu participei disso Eu não posso Tirar o meu Da Sair do problema E dizer Não, comigo foi diferente Eu estava no meio Eu aceitei As coisas Dessa forma E deu errado Gente 9.500 votos Está a prova Que teve erros A gente não pode dizer Que o erro Nós não participamos Desse erro também Se nós participamos Da política Se nós Vamos tirar foto Declarando apoio E aceitamos Dessa forma Como é que a gente vai dizer Que nós também Não estamos no meio do erro Nós estamos no meio do erro Nós temos que ter A coragem De assumir Que estamos também Que fomos derrotados E que a cidade É quem mais perdeu Agora Se o líder É Mário Alexandre E se a coordenação Ele permite Que isso Aconteça desse jeito Ele também tem a maior culpa Mas todo mundo Que estava Fazendo parte Também Faz parte do erro Então Quando se fala Ah porque a cidade Não A cidade está largada Não A maioria do escolar Está Como nunca teve Antes A cidade Sendo toda asfaltada E já não tem um pote Sem luz E já vivia Essas escuras Quem fez campanha Aqui sabe Que os maiores pedidos Que faziam pra gente Era pra dizer Pra iluminar as ruas A cidade Era ou não era Quem sabe Quem fez campanha Aqui sabe Que os maiores pedidos Era esse E a cidade Está toda iluminada A avenida Está toda iluminada Os bairros Estão todos iluminados Em um ano e oito meses Não dá pra ele Consertar tudo Como a oposição pede A oposição Destrói em quarenta anos Pra consertar em um ano e oito meses Então o erro Não está na parte administrativa Não O erro está na parte política Está na parte política E eu vivo falando isso Que essa articulação Entre vereadores E executivo Não está existindo Que essa dificuldade De comunicação Isso é complicado Isso é complicado Quem tem mandato É quem tem a força Que pode ajudar O executivo Politicamente Os secretários Não entendem isso Os secretários Enxergam O vereador Como se fosse Um inimigo Enxergam o vereador Como se fosse Um problema Pra eles Onde já se viu isso? A gente não vai pra lá Pedir nada pra gente não Toda vez que vai pra lá E pedir algo Pra algum lugar Porque o prefeito Não tem condição De estar enxergando A cidade toda Ao mesmo tempo Cada vereador aqui Tem seu reduto Tem seu local Tem seu povo Sua liderança Está vendo as coisas acontecendo E aí essa dificuldade Esse nó Acabou acontecendo Essa derrota Os 15, 20 mil votos Que se achavam que ia ter Se resumiram A 9.500 votos Então Eu reitero a minha fala Do pequeno expediente Tá? Eu adoro Obrigado.